Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio D. Transposição do Rio São Francisco, pessoal, aqui no município de Missão Velha, no Ceará. Isso aqui, ó, é presidente Jair Messias Bolsonaro, trazendo água para os mais carentes, trazendo água para a população nordestina. Essas águas aqui vêm lá do Rio São Francisco e estão indo sentido ao açude Castanhal, em Jaguarimara. Então, você que está chegando no canal, que é seguidor do presidente Bolsonaro, inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo, seu comentário e vamos para mais um vídeo. Vamos lá, pessoal, assista aí! Ei! A gente tem que pegar fechado com o Bolsonaro! Deixa o teu like e compartilha, meu querido! O meu Nordeste é Bolsonaro e tá fechado, já foi dito e comprovado que ele é trabalhador. Deu benefícios, fez fontes e rodovias e aumentou o salário do sofrido professor. O meu Nordeste vai ser agora irrigado, já não é mais escravo de político enganador. Já tem fartura, água boa no sertão, Bolsonaro, o presidente, o Messias Salvador. Não vem com mimimi, parecendo gratuado, pra defender bandido, palastrão enganador. Pra mato que provado, tava tudo aparelhado, era dinheiro de rosto indo pro exterior. Não vem com mimimi, parecendo gratuado, não vou mudar meu voto pra me arrepender depois. Na hora de voltar, quando for digitar, 22 é Bolsonaro em 2022. O esquerdista, o lacrador descontrolado, bateu o desespero, depois que a pedra secou. É xingamento de topo, tipo peoso, é machista, fascista, genocídio e ditador. Não tem moleza, agora tem que trabalhar, não tem mais como roubar, a Ruanda e acabou. É 22, Bolsonaro, o reeleito, quem discorda, compra o lenço e comete o chororô. Não vem com mimimi, parecendo gratuado, pra defender bandido, palastrão enganador. Tá mato que provado, tava tudo aparelhado, era dinheiro de rosto indo pro exterior. Não vem com mimimi, parecendo gratuado, não vou mudar meu voto pra me arrepender depois. Na hora de votar, quando for digitar, 22 é Bolsonaro em 2022. Ficando entendo, santificando o ladrão, botando ali na frente, tentando enganar o povo. Pesquisa falsa, feitice é do lado em três, dessa vez eu tô ligado, não caiu nessa de novo. Não tô zangado, muito menos pra o que faz, se o ladrão sair às ruas, vai ver a chuva de ovo. Eu já tô certo, no dia da eleição, vou de verde e amarelo, com Bolsonaro de novo. Não vem com mimimi, parecendo gratuado, pra defender bandido, palastrão enganador. Tá mato que provado, tava tudo aparelhado, era dinheiro de rosto indo pro exterior. Não vem com mimimi, parecendo gratuado, não vou mudar meu voto pra me arrepender depois. Na hora de votar, quando for digitar, 22 é Bolsonaro em 2022. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente. O Nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente. Obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente. O Nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente. O senhor tem um grande coração, hoje o povo nordestino reconhece, Seu valor e com carinho lhe agradece, pelos feitos na nossa região. Essa água é a libertação, de uma gente cansada de sofrer. O senhor fez a vida renascer, igualmente aconteceu em Israel. Pra brotar água, leite, pão e mel, precisava de messias pra fazer. Pra brotar água, leite, pão e mel, precisava de messias pra fazer. Oh, obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente. O Nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente. Obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente. O Nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente. Foi há 170 anos atrás, que D. Pedro II planejou, Mas a prática nevasta dos currais, e a corrupção atrapalhou. Em apenas 3 anos de mandato, do presidente Bolsonaro já chegou. Em apenas 3 anos de mandato, do presidente Bolsonaro já chegou. Obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente. O Nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente. Obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente. O Nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente. Tchau, tchau